Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Está em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso. Promessa de um grande jogo. Faz o cruzamento para a área. Bola foi boa. Domina, procura o espaço para bater para o gol. Gol! Mandou para o fundo do gol! 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Christian, manda para frente. Arma correria. Faz o passe mais... Olha que boa a bola! Fazendo o lançamento do lado direito. Mais uma bola para frente. E aí, faça-se justiça, né? O time que é criticado quando merece, hoje tem que ser elogiado. Está com a bola, está no ataque. Até agora está fazendo uma ótima partida. Todos os jogadores... Se defendendo com a bola. Isso é o mais bacana. Hoje mudou o seu estilo e está colhendo um bom resultado até aqui. Afasta o perigo! Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. O impedimento assim, hein? No milímetro. No milímetro. Fez um lançamento ali para a briga. Fez um lançamento ali para a briga. Bola para dentro da área. Aí vai na segurança. Não inventa moda. David Brás. Opa! Lá vem bola para dentro da grande área. Faz o corte. O Matheus Henrique. Foi boa a bola, hein? Afasta, joga para longe. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Ferreira. Bota na frente. Olha para a área. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Mais uma bola para frente. A torcida gostou da trama. Maicon. Outra bola lançada. Se manda para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Maicon. Olha que boa a troca de passes. Bandeira marcou a posição de impedimento. O árbitro paralisa para marcar. Será que é um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente. O tronco à frente. Pensa, pensa, estica a bola. Diego Souza. Cabeçada. Cabeçada para fora. Matheus Henrique. Mais uma bola esticada. Cabeçada. A abertura é boa. Gingou bem. Foi para o fundo. Vai para a jogada. De fundo. Esse costume para dentro. Bateu para o gol. Mandar a bola para longe. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Cristiano. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Isolou. Chega bem de ladrão ali. Vai terminar. Agora pita o árbitro. E aqui o jogo está encerrado. E aqui o jogo está encerrado.